A partir de agora, você vai viajar pelo mundo da música na Antena 1000. Programa Mundo Paralelo, levando até você a diversidade regional do musical do Paraná e do Brasil. Mundo Paralelo, o melhor do reggae, rock, MPB, soul music e muito mais. Mundo Paralelo, apresentação Glauco Silveira. Seja bem-vindo e faça uma boa viagem. Mundo Paralelo está no ar. Fala galera, ligada na Antena 1000, eu sou Glauco Silveira e está entrando no ar Mundo Paralelo. Seja bem-vindo ao Mundo Paralelo. O Mundo Paralelo de hoje vai começar a todo vapor. Vai começar com válvula a vapor. Depois, vivarinas no nervo e polexia. Mundo Paralelo Mundo Paralelo Rádio Antena 1000 Onde fica o cemitério da robótica? Nossas veias hoje são de fibra ótica. E a moeda dessa troca é o coração de lata. Nossos peros não são frata, nosso inferno é virtual infalível, inimigo combustível. Infalível Infalível Inimigo combustível Inimigo combustível Parafusos, quase sempre espanados Um motor desajustado faz a vez no seu pulmão Sem filtros, nossos braços são sugada Você é um homem de ladra, sem nenhuma condição Nossa alma é um desenho, já não temos desempenho Infalível, inimigo combustível 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 Mundo Paralelo Você conectado das melhores músicas Infalível, inimigo combustível Eu nunca mais vi uma virgem Eu nunca mais cut my fingers Eu nunca mais vi você chorar Você está fria como uma pedra Eu nunca mais vi um político honesto Pode existir, mas está longe, não perto Pode ser o vizinho de alguma galáxia Bem longe, igual Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu nunca mais quis entender as mulheres Posso ficar louco ou ter uma febre Que pode me levar ao hospital Nem falha um litio ou o cardenal Vai me dar a cura Você era minha cura Mas você se foi Eu nunca mais quero ver você Eu nunca mais vou ligar pra você Eu nunca mais quero te entender Eu nunca mais vou chorar por você Vou chorar por você Eu nunca mais vou chorar por você Vou chorar por você Nunca Vou chorar por você Nunca Eu nunca mais quero ver você Eu nunca mais vou chorar por você Eu nunca mais quero te entender Eu nunca mais vou chorar por você Você está ouvindo o Mundo Paralelo Paralelo Posso Não diga que posso Eu nunca mais vou chorar por você Deixa, apenas não se mexa, que se o sol me cega, me atiça serpente Quero, ou deixa eu querer, suas mandalas, seus quebra-cabeças Tocando, tocando e cantando, com seus nossos mistérios, com suas fábulas quentes Vem decifrar os delírios doídos, curtados na festa, de seus loucos segredos Cintilar com o raio certeiro, que toca os verões bloqueados, nos seus hipocampos Variar, uma métrica incerta, que fala com as almas de suas medusas Renascer, uma igreja de calus que floresce no bosque de suas paixões Vim, vivenci, varrendo as vanguardas, pulsando em suas pérolas Voar e verás, as vindas que meras, cuidando meus foios Vem decifrar os delírios doídos, curtados na festa, de seus loucos Vem decifrar os segredos Cintilar com o raio certeiro, que toca os verões bloqueados, nos seus hipocampos Variar, uma métrica incerta, que fala com as almas de suas medusas E na serana, fica a luz que floresce no bosque de suas paixões Vem, vivenci, venci, 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 ven Mundo Paranelo, Antena Meu Foi quando eu te vi Pela primeira vez Não perguntei seu nome Motivo eu não dei Pra você me tratar assim Pra você me tratar assim Confesso eu me apaixonei Mas você não é tudo aquilo que eu pensava ser Então agora eu sei Eu sei Que é bem melhor te esquecer La 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 E quando te perdi, o tombo foi maior, a luz na área se apagou E as frases que eu ganhei, já não cabem mais em mim Confesso que eu exagerei, quando eu brinquei na hora errada Mas eu só fiz isso pra te ver sorrir, sorrir Foi pra te ver mais feliz La, 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 la A CIDADE NO BRASIL Eu brinquei na hora errada, mas eu só fiz isso pra te descobrir Sorrir Pra te ver mais feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As melhores bandas, as melhores músicas, Mundo Paralelo Você ouviu nesse primeiro bloco do Mundo Paralelo Válvula a vapor, um inimigo combustível Vivarinas com Não Vou Chorar No Nervo Com Loucos Segredos Hipoléxia Quando a luz se apaga Toda terça, às 21 horas Aqui na Antena 1000 Fazendo música, jogando bola Toda terça, às 21 horas Sempre com um convidado especial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL